Quarte feito, vem avançando o Renatinho com ela, vai pisar, passou do outro lado o Genaro, recebeu, pisou, Andrei pro gol! Desse primeiro tempo, 0x0, Blumenau jogando pela sobrevivência na liga, aí vem o Rude na frente, William faz outra grande defesa no toque do Dé! Meio com o pé, pegou o goleirão, olha só, com o pé esquerdo o William põe fora! Caiu, tá cercado, marca em cima o Blumenau, Alain pro Dé, chega a Dieguinho e salva! Não é só lá na frente que ele trabalha não, dá de bico pra longe no César, ela vai embora! Vem com ela na verdade o Pivo e acabou perdendo, todo mundo lá na frente, Caio, Dieguinho, Caio pra dentro, ameaça o chute, puxa, bate, cruzado! Dudu toca nela com o pé esquerdo! Outra grande participação do goleiro de Blumenau, os goleiros trabalhando nesse primeiro tempo! No limite ali o Dudu, né, a gente vê o Caio, ameaça que vai chutar, trava pra sua perna esquerda, bate essa perna, bate essa bola no meio das pernas do Rude, né, que é sempre difícil pro goleiro! Pro leco é opção, do outro lado o Igor, pisa na bola aqui o Renatinho, põe na frente, pisada pra ele, Caçapa! Gol do João e Ville! Renatinho abre a lata do Blumenau, faltando sete pro intervalo, numa jogada de pé pra pé, de pé pra pé, a vibração do Genaro que deu uma assistência bonita, a bola passou no cantinho do Dudu e foi pro fundo do gol! 1x0 de chapa, chapada do Renatinho no fundo da rede! Pra chutar, mas acabou resolvendo e o Willian fez uma boa intervenção! Chute do Diogo! Gol! Laço! Doblo Menau! Que cobrança, nota 10 de escanteio, só o Rafinha pro Diogo de esquerda! Ela desvia ainda no Machado e vai pro gol, veja outra vez! Perfeito, 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 perfeito! Diogo! De canhota, do jeito que veio, foi de primeira no fundo do gol, tá empatada a partida no ginásio do SESI! Olha só o time do Joinville! Gol! Do Igor! Olha a saída do Blumenau matando todo mundo até a gente, veja aí, ó! Escorregou o Rudi, me parece, e sobrou livre o Rafinha que escorregou! E o Igor na cara do gol não perdoou, com direito a sambinha do barriquero e tudo mais! 2x1 pro Jeque, 2x1 pro Jeque! 1x1 aqui atrás, já passa a meia quadra, vai pro chute, William! Faz outra grande defesa! Vem de goleiro pra goleiro, Dudu vai arriscar, William! O que vem, volta no goleirão do Jeque, veja de novo! E que foguete! E é lá, hein? Vai empurrar a equipe adversária pro meio da quadra, a equipe do Joinville não! Pergunta bacana aqui do Alex Linsk! Olha só a bola na área de novo, a finta em cima da linha, se salva o Blumenau! Julian conseguiu tirar, veja de novo, a finta, a bola foi de mansinho, talvez até tocasse na trave, né? É, mas mais uma vez a equipe do Joinville, passe a passe, né? Com qualidade, chegou até a se classificar, né? Tem melhorado, ganhou seu último jogo, amanhã tem um jogo difícil. Olha só, gol! Simas! Do Blumenau! Numa bola atravessada da ala esquerda pra dentro, você vai ver de novo! O Simas apareceu na cara do William, que passe sensacional! Simas bateu entre o goleiro e a trave! E a bola foi pro fundo do gol, assistência do Julian, gol do Simas! Panelinha do banco! Dois para o Blumenau! Dois para o Jack, tem jogo! Surgindo um pouco de efeito nesse jogo aí. Andrei no 1-2, recebeu no meio, tá de frente, caçapa! Gol do Jack! Andrei amplia no 1-2 que ele mesmo criou, apareceu livre! Na frente da área pra Dibico conferir, pisou, lampeu e bateu no canto direito do goleiro! Pro fundo no gol do Blumenau, Andrei número 18, 3 para o Jack, 2 para o Blumenau, tá na frente! Gude com o Diogo, perdeu a bola, aperta o Joinville e cai o Leco, Leco pra dentro, caçapa! Gol do Jack! Saiu pro contra-ataque, o Leco na experiência balançou, mandou pro meio, caiu, fechava, só conferiu! 4 a 2, gol de contra-ataque, de roubada rápida e partida mais ainda! Diga aí, Paulinho! Muito bem os dois baixinhos ali na equipe do Joinville, né? Esperaram o tempo certo pra fazer a pressão. Cortou bem o Rafinha, Ivan de novo com ela, levantou pro Rafinha, tem qualidade de passe, o goleiro reserva da equipe do Blumenau, lá na frente avança o Rude, bate cruzada! Ela passa, chegou atrasada um pouquinho, Mica! É, e agora a equipe do Joinville tá espetando sempre que a bola chega no cara da ala aqui, ó! Escorreram bastante, e agora a equipe do Joinville, né? Jogando de segurança. Chute pro gol! Rude! Gol do Blumenau no finalzinho, no finalzinho! Do jeito que ele procurou, né? Ajeitou, pinteou com a direita, com a esquerda, mandou de bico no canto do goleiro. 4 a 3! Será que dá, Paulinho? Ainda tem 12 segundos, né? Se pressionar direitinho ainda tem mais uma aposta de bola. O Ivan trocou ali pro Rude, né? O Christian não chegou na bola, o Xuxa deu uma afastadinha, marcando o passe do fundo. Seasel dois! O Alex do Lu'rs!